Bom, aqui em Rolândia é outra mosca branca, é do Adalto Juliano, que é o nosso amigo aí que está sempre estrelando vídeos no nosso canal. Ele vai falar então, chega mais perto aqui, fala aí então, é que ano que é? É um 474, motor 0.4, original, câmbio, é tudo original e não falta peça, não tem detalhe das peças, tudo original. Funciona? Motor, fileta não é o motor. Só falta pôr bateria? É só pôr bateria e rodar, só que é... Documentação? Documentação, recebe em branco, tem que preencher. Se tiver alguma dívida, você acerta tudo, né? Acerta tudo. É a tradição, né? É. É conforme a praxe. É tudo original, farol, gradinha... O preço se deixou no final, tá? E o telefone. Vamos lá então, filmar. Lataria, é claro, pelo ano, tem catado, ó. Tem que restaurar. A frente, olha a frente dele, ó. Celadinho de frente, motorzinho 0.4. Você acha que foi batido ou não? Não, de jeito nenhum. Nunca foi batido? Não, não foi batido. Até na foto o cara sabe que não foi. O motor parece que tá bom, né? Tá bom, filho, é. Parece? Não, não parece, é bom mesmo. Bom mesmo. Funcionou. Bom. E aqui tem umas ferrugem. É, é. Tá ruim, né? É. Quem comprar esse carro, é claro... Você consegue abrir aqui? É, né? Não consegue. Ué? Tem um segredinho. Ó, aqui tá o painel. É. Tem até um toca-fita. Não sei se funciona. É, é. Porcaria. Toca-fita não presta, né? Ó, tem vários catados. Então, quem comprar é pra restaurar, gente. Não é... Tá rodando, pode ir embora. Não é que a lataria tá impecável, não. Pode... Vai pegar com a lataria. Pode viajar, rodando. Ele tá rodando, mas a lataria, se você quiser, vai ter que restaurar. Tá rodando. Você acha que fica caro pra restaurar um carro desse inteiro? Sindaleiro é tudo original, para-choque original, retrovisor original, maçaneta original, vidro original. Você acha que fica muito caro pra restaurar a lataria desse carro, Adalto? Não, pra quem sabe fazer, não, né? Porque é um carro que não é torto, é um carro alinhadinho. E encontra peça, né? Precisou de um para-choque, qualquer coisa, encontra, né? É difícil, mas... Mas esse aqui não precisa que é original. É. Mas se o cara precisar, encontra, né? Encontra. Peças de motor, encontra, câmbio e tudo, né? Tudo, tudo. Ah, e ele até tem uma gradinha bonita, né? É original. Tem até o cavalinho, é que o cara pintou ali mal, esses caras meio... Meia boca. Cabação aqui. Ó, então encosta lá que você vai falar agora o preço. Aí encosta aí. Adalto, então fala devagarzinho o preço, com desconto, sem desconto. É, eu peço quatro mil nele. Quatro mil, tem choro esse? Tem um choro. Tem um choro, documentação, você dá em dia, né? Documentação, recebe em branco, deixa os dados, já preenche e manda na ordem. Se o cara pagar quatro mil, ele pega em dia de imposto, de multa, tudo. Legalizadinho. E o telefone de novo? Nove, é... Quarenta e três. Quarenta e três. Nove, 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 oito, um, oito, três, sete, quatro. Repete. Nove, nove, nove... É... Oito... Nove, 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 oito, um, oito, três, sete, quatro. O gato. Bonito, ó, parece uma ronça. Dá uma olhada. É um gato do catar bicho, hein? Olha, que bonitão, Adalto. Eu gosto de gato preto, assim. Chama ele, Adalto. Chama ele, Adalto. Vamos ver se ele vem. E... Não, foi embora. Foi embora. Pessoal, e aqui é a floresta. Olha só. Do lado aqui, temos uma floresta. É... O alemão, ele faleceu, o antigo dono. Ele é parente do meu irmão. E ele preservou isso aqui a vida toda, com árvores nativas. E é uma beleza. Temos aqui também algumas frutíferas. Lugar lindíssimo. Olhem só. Ali tem um... Ali é inhame, Adalto. É... Um plantio de inhame. Sei lá, ele fala que é. Eu falei que não é, não é muito lindo. Estamos encerrando. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Hoje, aqui, da oficina do Adalto. Pss, 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 pss. É, né? É, tô morrendo.